O canal Chacra Justo, vamos lá para mais um vídeo aqui no nosso canal Mostrando aqui essas galinhas pastando um pouquinho, comendo matinho Que é sempre bom deixar elas soltas aí para elas estarem pastando à vontade Estar comendo alguns insetos, alguns bichinhos e também algumas vitaminas extras aí Nos matinhos que elas comem E vamos lá para a pergunta de hoje, o pessoal me perguntou aí se pode dar feijão para as galinhas Porque muita gente gosta de estar fornecendo aí as sobras de alimentação aí Que sobra aí do almoço, da janta E me perguntaram aí se pode dar feijão para as galinhas Olha, é o seguinte, você pode até dar o feijão sim para as suas galinhas Mas tem que ser o feijão cozido Se você dá o feijão cru para as galinhas, ele é tóxico Ele tem algumas toxinas que pode até matar as suas galinhas Então você não pode dar feijão cru para as suas galinhas Sempre cozido, aquele que sobrou aí do seu almoço, do seu jantar Mas lembrando também que não pode ser só o feijão Você vai dar de vez em quando aí É claro que você vai dar uma ração balanceada aí para as suas galinhas, para as suas aves E você vai dar o feijão Só quando sobrar aí de vez em quando Você vai jogar lá o feijão cozido para elas se alimentarem E está variando aí um pouquinho a alimentação E assim elas vão conseguir umas vitaminas extras Além da ração aí Então é isso aí, de vez em quando a gente vai gravando os vídeos aí Para você acompanhar aqui no canal Chakra Justo Praticamente todos os dias aí a gente vai mandando as novidades para você acompanhar por aqui E a pergunta de hoje aí foi sobre o feijão Você pode dar feijão para as galinhas Conforme eu disse aí, sempre cozido Para você evitar problemas na sua criação Evitar doenças aí Ou até a morte das suas aves Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aí Se inscreva no canal Ativa o sininho Ativando o sininho você vai sempre ser notificado Quando a gente postar mais novidades aqui no canal Chakra Justo Compartilha o vídeo também aí nas redes sociais Para você fortalecer o nosso canal aí Já já a gente posta mais vídeo Para você acompanhar por aqui Um abraço aí e até o próximo vídeo, valeu! Tchau!